Amplificador de volta aqui direto do culto Gueto Gospel que rola aqui na igreja Batista da Aragoinha Véi, você curte o rap? Hip hop? Som do bom? Pois é, a gente pode falar de Jesus também através do rap e é isso que rola nesse culto E eu achei uma menina estilosa aqui Tá de black, eu tô de dread, no Gueto Gospel Tudo a ver, né? Tudo a ver Como você chama? Eloá E aí, Eloá, o que que tá esperando do culto? Ó, tudo de bom, assim Deus vai falar muito com a gente hoje Aqui é o espaço pra gente, que é diferente, né? Na igreja Vai ser muito bom E aí, o que que você acha do Gueto estar na igreja? Essa iniciativa aí da Igreja Batista da Aragoinha A gente tá trazendo a galera do Gueto pra igreja? Eu acho super bacana, né? Porque pega as pessoas de vários estilos, assim É uma maneira de levar a palavra de Deus pra várias pessoas O Gueto, o Gueto Gospel é uma coisa diferente Onde a galera não encontra em muitas igrejas E nós estamos com um trabalho também na Assembleia de Deus Que muitos acharam Pô, meu, os caras entraram no lugar que poucos entram Tá ligado? Então, pra mim, assim É a ressurreição Como se fosse a ressurreição de Jesus Porque é uma coisa inédita Porque muitos criticam Mas poucos vêm pra ver Tá ligado? Então, aquele que não viu ainda Eu convido pra vir ver o culto do Gueto toda segunda E eu falo pra você Você vai sair daqui completamente abençoado Porque o rap é do bom, tá ligado? O certo é correr pela alegria O espelho aleijadinho Sem os dedos escupia Um bom soldado nunca recua Corre pelo certo e permanece na luta Aí, ó E tem todo um estilo pra curtir o rap também, né? Tem que ter um estilo assim, né? É isso mesmo? É isso mesmo aí Tá ligado? Como é que você se chama, brother? Davidson E você? Itamar Ah, um look no visú dos meninos Estão demais Tá achando que são os gringos que podem? A gente também sabe representar a cena, né? É, pode crer Mas aí Mais que o estilo A parada é dentro do coração, né? Por isso que vocês estão aqui Pra louvar Jesus Através do rap Através dos DJs aí e tal O que é pra vocês, então, o culto do Gueto O culto do Gueto De volta na Lagoaíra? Pra mim é ótimo, né? Porque é um Anunciando o evangélico, né? E pregando a palavra de Deus Louvando e adorando na dança No rap No com os DJ E você? Ah, com certeza é bom ter de volta, né? Mas Mais que dança Mais que poesia mesmo É louvar a Deus Ó, galera Tô com uma família aqui mais que especial Vocês vão entender o porquê daqui a pouco Com a galera do grupo Esdras Os meninos A mamãe e o papai aqui, ó Eles levam a palavra de Jesus A boa ideia de Jesus Através das danças Eles evangelizam através da dança Fantástico isso Eu acho que pra começar isso aí Pra decifrar essa família Eu tenho que ir lá direto no cabeça da família Que é o pai aqui, ó Vou dar até uma viradinha aqui Pra te pegar melhor Porque é uma coisa interessante aqui A gente vê a família toda unida Os meninos, né? Que são adolescentes Que é uma fase que a gente sabe Que é complicada E ver os meninos falando do amor de Jesus Através da dança E uma família unida Então o cabeça dessa família Tem que ser forte pra segurar toda essa onda É que a gente Muitas vezes, né? A gente vê os exemplos Que a gente vê em várias famílias aí E nós Eu junto com a minha esposa Graças a Deus A gente tem feito O possível Não vou falar impossível Que pra Deus Nada é impossível Mas a gente vem lutando Pra que eles possam Seguir uma coisa Que a gente não seguiu Que a gente não fez Que eu tinha vontade de dançar Ela também tinha vontade de dançar Mas como o sonho nosso Não pôde realizar dançando Nós pedimos a Deus Que eles todos se realizem Pra nós E pra Jesus Principalmente Que é Ele Que é merecedor de toda honra E toda glória Trazendo a dança aí E a street dance Cabulosa Da galera do Frenesi Tudo bem, Gui? Tudo jóia, graças Um salve aí pro publicador Frenesi! Isso aí Qual que é a importância Nesse culto aí Pra vocês E o que você acha Que é a importância Da galera Que tá vindo pra curtir? Ah, eu acho muito importante Porque reúne um estilo Diferente Que a rapaziada Galera jovem hoje A gente tá gostando muito Que é o hip hop O rap E através de evangelizar também Ó, anda uma presença Mais que ilustre aqui Não só pra mim Mas pro Senhor O Senhor resgatou esse brother aqui Das trevas mesmo, né mano? Conta aí você mesmo É verdade Deus tem feito uma obra Maravilhosa na minha vida E tirou do mundão E trouxe pro mundo perfeito Porque a vida lá fora Não tem nada a oferecer pra ninguém A vida maravilhosa Que nós temos aqui dentro Louvando Exaltando o nome do Senhor Glorificando E buscando algo mais que é Sabedoria Inteligência Porque só tem uma vida Só tem uma solução pra vida E quem não sabe procurar Procura na Bíblia Porque lá vai ensinar Todos os caminhos Só há um caminho Caminho é Jesus Ó, falou, falou, falou Você não se apresentou Se apresenta pra galera aí? Exatamente DJ Joio Diretamente de São Paulo Venhamos fazer um som aqui Com os irmãos aqui Com o DJ Alpiste Vai ser maravilhoso Vai ser uma obesa Uma satisfação Estar aqui com vocês também Ó, por que que eu falei Que o brother é ilustre? Não só por isso Mas porque eu quero tocar Ele discotecava pra galera Do facção central Que é um humano que Eu creio que em nome de Jesus Vai voltar pra Jesus Vai vir pra Jesus E pode ser através da sua vida E aí? Com certeza Eduardo é o único que falta Eduardo Porque o Dundu Moisés O Paulo e o Grado do Senhor Já tá convertido Eduardo logo mais Vai em Deus Mas essa facção central Vai ser facção central do Senhor Nós estamos ministrando aqui E depois de agitar a galera Nesse grande culto do gueto DJ Alpiste Bateu um papinho Com o amplificador Enfim Com o tão esperado DJ Alpiste Porque que até o fim Para a hora vai curtir o Senhor Bom demais Muito bom Muito bom Ver ver a galera Nesse clima maravilhoso De culto mesmo O pessoal vê que não é só Uma brincadeira Mas é algo Com responsabilidade Com comprometimento Você pode vir Louvar a Deus Receber uma palavra E essa galera que tá aí Veio pra isso Veio pra receber algo novo De Deus E eu só vim Dar a minha pequena Contribuição aqui Mas foi muito bom Gostei demais Você como pioneiro Do rap gospel Aqui no Brasil Qual que é a importância Desse evento Na sua opinião Sabe O fato de trazer o gueto Pra igreja Pois é um desejo Do meu coração antigo Que houvesse Na época Quando eu comecei Eu tentei fazer Eu tinha esse sonho De poder fazer um culto Com um cara De gueto Com um cara Da galera Da periferia Só pra Rapaziada que curte Isso sempre foi um sonho No meu coração É muito bom A gente saber que Aqui em BH Isso tá forte desse jeito Estruturado Forte É maravilhoso A gente ver que Deus dá essa oportunidade Pra gente Se você quiser dar um rolê Pode fazer Na minha quebrada Demorou Pode crer Santo Eduardo E é claro Que eu não poderia Deixar de falar Com o DJ Adelson Que é o mano Responsável Pelo culto do gueto É O cara já tem Novidades Pros próximos cultos Véi Já tem muita gente Já tá conversando Com o pregador Lu Com o Alcubo Conversando com o Provérbio X Nós tão vindo Com coisa quente Nos próximos cultos O lugar é aqui Se você é de BH Belo Horizonte Boa proximidade Escuto do gueto Na Batista Lagoinha Aqui no Espaço Canaã Vai ser toda segunda-feira Mais uma vez por mês Vai ser especial Então cola aqui Toda segunda Oito da noite Que você vai ser abençoado É isso aí Valeu E é no ritmo aqui Do hip hop Que eu encerro Essa matéria Que foi dore demais Vocês curtiram aí Culto do gueto Gosto Vai continuar toda segunda-feira Aqui na Igreja Batista Lagoinha Velho Rap do bom Que é compromisso Sempre Jesus do coração Vem comigo É só chegar Pra quebrar Você tem que se ligar A quebrada Tem muita coisa legal A quebrada Vem que eu vou te apresentar Vem comigo Vem na quebrada